Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta sexta-feira E junto ao Salmo 62 nós rezamos Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim foste sempre um socorro De vossas asas a sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós Com poder vossa mão me sustenta Esta é uma certeza de fé Chegamos à noite E estamos guardados por Deus É Ele quem nos sustenta Que nos concede a força necessária A mão de Deus está conosco Pois é a segurança maior em todas as tribulações Iniciemos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Nesta sexta-feira Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar os trabalhos deste dia Ouçamos a palavra de Deus Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 11 Versículos 17 a 22 Já que estou dando recomendações Não vos posso louvar Pois vos reunis não para o melhor Mas para o pior Primeiro ouço dizer que quando vos reunis Como igreja Tem surgido dissensões entre vós E em parte acredito É necessário que haja até divisões entre vós Para que se tornem conhecidos Os que dentre vós são comprovados De fato Quando vos reunis Não é para comer a ceia do Senhor Pois cada um se apressa em comer A sua própria ceia E enquanto um passa fome Outro se embriaga Não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus E quereis envergonhar Aqueles que nada têm? Que vos direi? Acaso vos louvarei? Nisso não vos louvo Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo começa agora a fazer Novas advertências À comunidade dos coríntios Naquilo que se refere À reunião que eles faziam Os cristãos se reuniam Para celebrar a Eucaristia Mas havia também aqui um costume De fazer uma refeição anterior E aqui acontecia uma grande divisão Alguns ricos traziam pratos e iguarias Muito melhores que os pobres E não partilhavam com os pobres Acabavam comendo por si mesmos Enquanto os pobres não poderiam comer muito Acontecia também que às vezes Aqueles que eram ricos poderiam chegar antes E ficar desfrutando das comidas Enquanto os outros estavam trabalhando E quando chegavam Eles já haviam comido muito E assim havia divisões Havia um espírito de egoísmo Que pairava no coração Daquela comunidade Por isso São Paulo Ele é direto Em condenar a atitude Que eles faziam Termina a leitura dizendo Nisso não vos louvo São Paulo não louva a atitude egoísta São Paulo recorda Que se eles se reúnem como cristãos Para uma refeição Deve haver o verdadeiro amor E onde há amor Não há lugar para egoísmo Devemos pensar em nossa vida Se estamos fazendo de nossa fé Uma fé egoísta Uma fé que talvez só pensa em si mesmo Ou nos seus interesses Por isso Neste exame de consciência Vamos nos unir com sinceridade Aos pés de Jesus E pedir-lhe perdão Pelos nossos pecados Disse Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Sou egoísta com meus irmãos? Costumo partilhar Aquilo que tenho? Peço a virtude do amor Em minhas orações? Aos pés de Jesus Amai-vos uns aos outros Também, vê lá e por nós esta noite, boa noite, minha mãe Nesta sexta-feira, unidos na mansidão do coração de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora, a Santa Matilde Rezemos as três avemarias pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você e sua família Boa noite meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite meu Jesus Boa noite meu Jesus Boa noite meu Deus Boa noite meu Deus